Eu, em primeiro lugar, eu não vou falar a galera muito do YouTube, mas eu considero em si meus amigos Olha gente, eu tô aqui pra falar um negócio Ultimamente eu tenho tido casos que várias pessoas têm dito palavrão dizendo aquele nome lá Só por causa dos canais, qualidade de vídeo dos meus amigos Que negócio é esse, hein? A gente gasta a bateria do nosso celular, a gente passa o dia fazendo vídeo pra vocês E tem gente que reclama Ah, mas você não tem os originais da Mattel E o que é que tem se eu não tiver os originais? O Onyx quase para com o canal dele por causa dos slacks idiotas de alguns canais Então, ó, os que fizeram isso com o Onyx, parem com isso Vai que um dia eu posso chegar no canal de vocês, botar palavrão dizendo que os vídeos de vocês são horríveis Vocês não iam gostar Portanto, ao invés de ficar criticando, como alguns fazem Por que vocês não pegam o dedo de vocês e é melhor me calar? Mas fiquem sabendo de uma coisa, gente Só parem de criticar Não tem uma coisa pior do que você receber uma crítica com palavrão incluído Pelo amor de Deus, né? E aliás, tem vídeos que eu faço Falando Minha coleção disso, daquilo, dos carros E tem gente que coloca Vai comprar todos os originais da Mattel Seu Aí vem palavrão Mas fiquem sabendo de uma coisa Não venham falar que é pra eu comprar os originais Porque se eu faço os meus carros é porque eu gosto de economizar meu dinheiro Pra coisas mais importantes E aliás, não venham falar Vai comprar os originais da Mattel Todos da coleção Porque quem garante que vocês também têm? Portanto, ao invés de ficar criticando o canal dos outros Primeiro olhem se o de você também é bom, tá? Obrigado E também Esse aviso não é válido pros meus Pros canais muito queridos Pra mim Obrigado